Esse planeta é uma nave, eu tô só de passageiro Bruninho que grava o clipe, Deus que escreve o roteiro E calma, nada é em vão, tudo vai ter um porquê E o tal desse porquê, cê não precisa entender Fiz um refrão, nele eu quero ressaltar Muita coisa já passou, muita ainda vai passar Agradeço, peço pra abençoar Que eu sei que a cruz não é mais pesada do que eu posso carregar Problemas, serão problemas Decisões familiares, guerras financeiras Problemas que todo mundo tem A mais na bala e o sorriso porque a vida é passageira Problemas, serão problemas Decisões familiares, guerras financeiras Problemas que todo mundo tem A mais na bala e o sorriso porque a vida é passageira Mais uma tentativa fracassada de me ver entristecido Tu decidido e nada tira meu sorriso Por mais que não tá fácil eu vou levar no improviso Que Deus fez o improvável quando tava mais difícil Agora o cotidiano vai mostrar Quem é de correr, quem é de fechar Quem tá pra sumir, quem tá pra somar Só a alegria que não vai poder faltar Problemas, serão problemas Decisões familiares, guerras financeiras Problemas que todo mundo tem A mais na bala e o sorriso porque a vida é passageira Problemas, serão problemas Decisões familiares, guerras financeiras Problemas que todo mundo tem A mais na bala e o sorriso porque a vida é passageira Porque a vida é verdadeira Ela é curta e passageira Calma aí, nada é em vão Tudo tem o seu porquê Só que às vezes o porquê Um dia cê vai entender Fiz um refrão Que eu quero ressaltar De armo e que passou pra hoje eu acertar Mais uma tentativa fracassada De mim bem distencido Tô decidido em nada, tirar meu sorriso Por mais que não tá fácil Eu vou levar no improviso Que Deus fez o improvável Quando tava mais difícil Agora o cotidiano vai mostrar Quem é de correr, quem é de fechar Quem tá pra sumir, quem tá pra somar Só a alegria que não vai poder faltar Problemas, serão problemas Decisões familiares, guerras financeiras Problemas que todo mundo tem A mais na bala e o sorriso Porque a vida é passageira Problemas, serão problemas Decisões familiares, guerras financeiras Problemas que todo mundo tem A mais na bala e o sorriso Porque a vida é passageira É, porque a vida é passageira Ela é curta e derradeira